Vamos lá, guys. Ó, estou aqui com uma nova ideia, genial, que eu tive, não foi o chat que sugeriu, me sugira uma skin de faca aleatória no CSGO. Não, 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 parou. Não, 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 não. Não, 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 calma, calma, calma. Doppler Safira, velho. Butterfly, preço estimado, 500 dólares. Tá sabendo legal, velho. Flip Tiger Tooth, Flip Tiger Tooth, dá pra nós buscar, dá pra nós buscar. Vou searchar alguém aqui agora, da live, pra tentar buscar uma Flip Tiger Tooth. Essa aqui dá. Essas daqui que o bot sugeriu, não tem condição, né? Foi. Não, passa do VTR, tá? Um Perks. Você me zicou muito, seu careca. Não ziquei não, mané. Impressão sua. Cupom sorte, 40% de bônus, vou depositar 60 dólares na conta dele e a gente vai em busca da Tiger Tooth. Depósito feito com sucesso. Será que o chat GPT estava correto, mano? Nossa, mas pera lá. Eu achei que era uns 300. Porra, vamos de meio em meio por cento aqui, então. Um. Vamos ver os Proveble Fair. Longe, 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 longe. Caralho, mano. Se isso fizer certo, vai ser muito louco. Tenta outro. O chat GPT mandou essa, velho. Aumentar um pouquinho, tá? Vou colocar 4.5. 4.5. 0.65. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o chat GPT, mané. Caramba! Mano, ainda bem que a gente aumentou, viu? Ainda bem que a gente aumentou, meio por cento não pegava. Mano, a gente depositou aqui pra ele 60 dólares. Tamo saindo com uma faca de quase 500 dólares pra ele. Obrigado. Acabei de ganhar essa faca. Que legal. Fico feliz em saber que você ganhou uma faca com uma das skins que mencionei. Espero que você aproveite jogando com ela. Cupom. Forte. 40% de bônus no CSGO. Submite feedback. Saulão, gode demais. Bizarro. O que que é isso, velho? Gode demais. Vamos, rei do Profit Nu. O que é isso? Mano, o menino deve estar pouco feliz, hein? E ele ainda vai poder participar do sorteio relâmpago de hoje. Dois sorteios relâmpagos hoje, na real. Cada dólar depositado aqui na conta dele significa uma chance de ganhar. Então, 60 dólares. Ele vai ter 60 chances. Ele vai poder participar do sorteio relâmpago da Navaja. Ele vai poder participar do sorteio relâmpago da M4 Blue Fosfor, que custa 1.600 reais. E é claro que ele vai poder participar do sorteio das duas medusas mais cinco facas, que é o sorteio mensal do mês de março. Para participar dos sorteios relâmpagos e do sorteio mensal de duas medusas e cinco facas, que são Carambit Águas Claras, Flip Marble Fade, Bayonetta Tiger Tooth, M9 Damasco Steel e Classic Fade Stat Track. É só depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. Vamos lá que chegou a faquinha dele. Meu Deus do céu. Factory New Stat Track. Ela vale 2.500 reais. Float 0.03. Vamos inspecioná-la no jogo. Meu Deus do céu. Aí pra rapaziada que fala, CSGO.net é fake, CSGO.net só dá certo na conta de influenciador. Vai lá, guys. Aqui no canal, se você for ver os vídeos, a grande maioria dos vídeos, na última esperança, profite na conta de inscrito. Uma caixa, uma faca na conta do inscrito. No último aprimoramento na conta de inscrito, o inscrito ganhou uma luva na caixa grátis. Inscrito. Todos os vídeos aqui do canal é inscrito. Agora vamos perguntar aqui, chat GPT. Me diga uma skin de luva. Driver Gloves Convoi. Vamos lá. Convoi. Ah lá, velho. Deu a sugestão aqui, não vai nem na mais cara nem na mais barata. 87. Eu vou skipar 10 vezes aqui com 1, 2, 3, 9, 10. A gente acabou de pegar um Proveble Fair muito baixo, né? Mano, senão eu ia conseguir ganhar uma luva também, esquece. Longe, 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 perto, longe, perto pra caralho. Nossa, a gente ia ter pego na quinta tentativa, mano. Eu ia dar 10 tiros de 3,6, eu acho aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Tá lá. Porra. Isso é CSGonete, caralho. Tá lá. Deve tá pouco feliz o inscrito, né? Olha isso aqui, velho, na bita. Vamos lá. Obrigado. Ganhei essa luva agora no CSGonete usando o cupom SORTE. Que me deu 40% de bônus. Estou muito feliz. Que bom saber. Parabéns pela nova luva e pelo desconto obtido usando o cupom SORTE no CSGonete. Espero que você aproveite bastante jogando com sua nova skin de luva no CSGonete. Tá lá. Tá lá. Ela veio veterana de guerra. Ué, por que ela veio veterana de guerra? Nossa, então se a gente tivesse pego a mais barata, que custou 80, ela viria melhor. Tá bom, vamos só aceitar e vá. Não tem muito o que falar aqui, não. Ela vale 400 reais. Vai combinar com a paqueta dele. Aí, ó. Ah, mano, se bem que a veterana de guerra é de veterana, não tem nada, né? Só tem um leve desgaste nessa região, nessa região e aqui. Não é? Luvinha e faquinha, velho. CSGonete com o cupom SORTE. 40% de bônus. Agora, a gente vai perguntar aqui pro chat GPT, né? Medigo mesquinho de AK-47 aleatória no CSGonete. Aquamarine. Porra, aquamarine é carinha, velho. 22 dólares. Mano, eu vou esquipar 10 vezes 1%. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Agora eu vou com 2.53. 7%. Não deu. 2. Não deu. 3. Tá lá! Chama, mano. Faca, luva, AK agora. Chat GPT é bom demais. Agora eu vou... Ah, pera aí. Eu tenho que agradecer, né? Obrigado. Ganhei essa AK-47 agora no CSGonete usando o cupom SORTE que me deu 40% de bônus. Fico feliz. Aproveite bem sua nova AK-47. E lembre-se sempre de jogar de forma responsável e segura. Parabéns pela sua vitória e desfrute do jogo. Obrigado. Chegou a AK. Veio bem desgastada. Veio que eu desvio da Imperial. Vamos dar uma olhadinha na AK dele lá dentro dela. Ruego vale 100 reais. 115. Bonita, velho. Bonita. Float 0.39. Praticamente uma Field Tested, né? Bonita. Agora a gente vai pedir uma M4. Desert Strike. Vamos aqui brincar. Vamos dar 10 tiros com 1.07. 10 tiros. 1, 2, 3, 9, 10. Pronto. 10 tiros. Agora a gente vem aqui 1.67. 17%. Primeiro tiro falhou. Nossa, beitou muito. Beitou de novo. Nossa Senhora. Nono. E décimo. Tá lá. Vamos ripados por uma M4 Desert Strike, mané. Mano, tá bom pra caralho. Tá maluco. Não tem o que reclamar. 60 dólares virou 3.027 reais, mano. 578 dólares, irmão. Foi praticamente 10 vezes o valor depositado. Com o auxílio do chat GPT. O chat GPT nos ajudou a cheitar no CSGO. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Utiliza o cupom SORTE no CSGO.net caso você queira depositar. Caso você deposite, participe do sorteio mensal de duas Alpes Medusa mais cinco facas. Que tá sensacional. É o sorteio exclusivo do mês de março. Fechou? Eu vou indo nessa. Um beijão pro Saulo, pra todos vocês. Fui. Então, hoje eu fui bem. Be my heartbreak. Be my one-on-one. Be my only one. You're my only love. Be my heartbreak. Be my one-on-one. Be my only one. You're my only love. Message. Be my only love. Be my only love. Be my only love. Be my only love.